T.B.O. Apresenta T.B.O. Lambadão Show Ei, amigo, toque uma lambada Que eu estou querendo me esquentar Ei, amigo, toque uma lambada Que eu estou querendo me esquentar Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Ei, amigo, toque uma lambada Que eu estou querendo me esquentar Ei, amigo, toque uma lambada Que eu estou querendo me esquentar Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Eu encontrei o alguém que eu mais queria Vou entrar na brincadeira, quero amanhecer o dia Vem cá, menina, segure na minha mão E vamos dançar lambada Garra-dinha no salão Vem cá, menina, segure na minha mão E vamos dançar lambada Garra-dinha no salão Eu encontrei o alguém que eu mais queria Vou entrar na brincadeira, quero amanhecer o dia Vem cá, menina, segure na minha mão E vamos dançar lambada Garra-dinha no salão Vem cá, menina, segure na minha mão E vamos dançar lambada Garra-dinha no salão Ei, amigo, toque uma lambada E estou querendo esquentar Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear E aí Legenda por Sônia Ruberti